Essa música eu fiz pra você Me perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não, também não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal E você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você não vale nada, tá claro pra mim Você não vale nada, tá claro pra mim